olá pessoal mais um vídeo da série facilitando direito penal e hoje eu vou trabalhar com vocês o tema da omissão própria e da missão própria um tema que sempre aparece em concursos principalmente o tema da omissão própria vou trabalhar com vocês para que vocês não caem pegadinhas mas antes eu vou fazer uma introdução pra que você se situa e pra você para que você saiba em qual o assunto do que nós estamos falando quando nós estamos na teoria do crime que é uma teoria muito grande talvez os pontos mais importantes em matéria de direito penal especificamente no estudo do fato típico que o primeiro elemento primeiro substrato do conceito de crime nós damos a conduta e nós damos a conduta quanto a sua voluntariedade é que nós damos do alí culpa por exemplo e também a conduta quanto ao seu modo de execução ou seja damos a conduta como que o agente o sujeito ativo como que o criminoso pratica uma conduta criminosa dentro desse tema quando nós estudamos nós percebemos que o criminoso ele pode praticar uma conduta criminosa de duas formas ou ela será uma conduta comissiva ou uma conduta com o me o me sinto na conduta comissiva que a regra geral mais fácil nada mais é do que praticar um crime por meio de uma conduta por meio de um agir uma conduta positiva não fazer os melhores exemplos eu coloquei pra vocês na tela mesmo homicídio furto crime de falsificação pelo verbo você já consegue chegar nessa conclusão olha o crime de furto subtrair veja em regra só pode subtrair colocando a mão no objeto móvel visado você por exemplo vai subtrair na carteira de alguém você se apodera você precisa agir é um fazer por outro lado nós temos também as condutas omissivas é justamente o contrário ver vamos raciocínio geral quando eu falo de um crime de conduta comissiva por agir há um tipo proibitivo esses crimes que eu acabei destacando pra vocês homicídio é furto por exemplo são crimes em que implicitamente o legislador está formando não faça é um tipo proibitivo se você fazer está enquadrado no crime já nos crimes omissivos a regra que há um tipo manda mental justamente o contrário o legislador implicitamente ele está dizendo faça vá lá e haja vá lá e faça alguma coisa se o sujeito não faz aí está sendo enquadrado em um crime vejo nesses casos a doutrina costuma classificar a missão em omissão própria e própria e aqui está o ponto principal do nosso vídeo na missão própria ou propriamente dita porque a doutrina costumam chamar de propriamente dita porque a hipótese de o próprio legislador descreve a missão todos os crimes omissivos próprios os tipos penais são fundamentais o legislador está mandando você fazer algo exemplo omissão de socorro está mandando você socorrer alguém em perigo e se você não fizer nada aí você entra nessa regra geral e acaba respondendo por omissão de socorro ou seja nos crimes omissivos próprios o legislador descreve a missão olha os exemplos na tela pra vocês veja olha esses exemplos de crimes omissivos sempre deixar de fazer algo sempre nesse sentido você deixe de fazer o que deveria fazer omissão crime omissivo próprio e veja que são regras gerais são aplicadas a todas as pessoas indistintamente são aplicadas a toda a sociedade que tem ao menos a possibilidade de agir já nos crimes de omissão imprópria que é diferente porque eu falo crime omissivo impróprio ou impropriamente dito ou crime comissivo por omissão que a outra classificação da doutrina mesmo eu já vou adiantar conclusão pra vocês nos crimes omissivos impróprios o legislador ele trabalha numa causa geral que vai aplicar para alguns personagens alguns sujeitos o dever de agir então nesses crimes omissivos impróprios o que acontece é que alguns sujeitos alguns personagens eu vou falar quem são eles possuem o dever de impedir de enfrentar o perigo de impedir a produção do resultado se eles não impedem eles vão responder como se tivesse praticado um crime mas comissivo e eu vou trabalhar com exemplos vamos entender isso aqui os personagens que têm o dever genérico de agir o dever de enfrentar o perigo estão lá no artigo 13 parágrafo segundo letra abc bom então por um bom lá tá aí na tela pra vocês vejam olha o parágrafo segundo a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia olha olha o dever de agir e podia que ela não exige heroísmo tem que ter a possibilidade de agir para evitar o resultado vão para os personagens o dever de agir incumbe a quem letra tenha por lei aqui a lei que obriga a obrigação de cuidado proteção vigilância vejo podemos destacar os personagens tem o dever por lei de enfrentar o perigo o policial militar a lei manda o bombeiro o bombeiro salva-vidas também então todos estes personagens além manda a rota uma situação de flagrante delito policial haja estava a situação de incêndio bombeiro vá lá em frente perigo alguém se afogando bombeiro salva-vidas vá lá em frente perigo vou para a letra de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado aqui pessoal de outra forma que não seja lei o melhor exemplo contrato se o sujeito por meio de um contrato ainda que meramente verbal assume o dever de enfrentar o perigo a sua posição de garantidor ele está enquadrado aqui na omissão imprópria exemplo seguranças particulares ele fecha um contrato ele tem que proteger a integridade física e a vida do seu cliente outro babá por exemplo ela vai cuidar de uma criança ela tem o dever de enfrentar o perigo ela tem o dever de proteção se alguma coisa acontecer com aquela criança eu vou trabalhar com um exemplo já já ela vai responder pelo resultado e vamos para a letra c e traz o seguinte com o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado veja a letra c ela trabalha com alguns casos interessantes imagina que o sujeito criou o risco para outras pessoas se eu gerei um risco para terceiros eu tenho o dever de enfrentar o perigo exemplo se eu começa a fumar no cinema e joga a petuca de cigarro e começa o fogo a se alustrar eu criei a situação de perigo primeiro eu não posso sair empurrando todo mundo e lá na frente alegar essa necessidade não como eu criei a situação de perigo tem o dever de enfrentar o perigo salvar aquelas pessoas que eu acabei prejudicando então aí entra a hipótese da letra c mas olha a consequência que interessante de omissão própria e aqui que vai diferenciar fundamentalmente da omissão própria na omissão imprópria ea por isso que a doutrina chama de crime comissivo por omissão esses garantidores se se omitirem responderam pelo resultado criminoso olha exemplo imagine que a babá foi contratada para cuidar de uma criança ela percebe que a criança de dois anos está se aproximando de uma piscina de adulto e ela simplesmente não faz nada ela dolosamente somente a criança cai na piscina e se afoga até morrer beijo enquanto a criança estava em situação de perigo aquela babá não vai responder por omissão de socorro não é um dever genérico para o dever específico dever jurídico ela tinha dever de enfrentar o perigo de garantir aquela criança não se machucasse ou não enfrentar qualquer tipo de situação de risco nesse caso ela responderá pelo crime comissivo correspondente ao resultado do dono da ocasião qual morte como ela se omitiu dolosamente e ela era garantidora responderá por homicídio doloso olha que diferença olha esse outro exemplo que inclusive caiu na prova de número 10 segunda fase da ob em direito penal e direito processual penal o enunciado descrevia uma praia deserta com um salva-vidas bombeiros salva-vidas ou seja garantidor uma mulher que sabia nadar e uma pessoa com deficiência que ainda entrou na praia com cadeira de rodas e que estava mexendo no celular em determinado momento uma pessoa começou a se afogar e os três olhar os três perceberam e os três dolosamente não fizeram nada aí perguntava a responsabilidade de cada um beijo a mulher que sabia salvar ela praticou um crime omissivo próprio mas poder por omissão de socorro o salva-vidas é garantidor da letra a do parágrafo segundo artigo 13 ele tem dever de enfrentar o perigo por lei logo responderá puro pelo resultado e de forma comissiva ou seja ele responderá pelo homicídio doloso muito mais grave e o problema é o cadeirante que muita gente errou a época mas é simples ele não podia agir fisicamente mas ele tinha o celular em mãos ele poderia muito bem acionar o socorro acionar a autoridade competente e como ele também nada fez cairá no crime de omissão de socorro um crime omissivo próprio ok pessoal então só para concluir nos crimes omissivos omissivos próprios a um tipo mandamental genérico ou seja um dever e genérico generalizado que todos e que estiver naquela situação e poder agir que haja para não correr na responsabilização penal mas ainda assim por omissão geralmente são crimes com a pena menor já a omissão em própria que nós estávamos trabalhando com a figura dos garantidores são personagens nós já citamos que tem o dever legal de enfrentar o perigo e tentar impedir o resultado e se ele se omitirem ponderam pelo crime comissivo correspondente ao resultado seja doloso ou até mesmo culposo imagina hipótese de um sujeito que é salvavidas e deveria estar patrulhando a praia ele simplesmente por uma negligência ele vai embora mais cedo do trabalho abandono o posto beijo se alguém é a ver a falecer ou a causar um acidente ele vai responder por homicídio ou lesões corporais culposa porque porque não teve o dolo de se omitir alguém ele foi apenas descuidado ele saiu mais cedo ou ele ficou brincando no celular ficou distraído e acabou não enfrentando o perigo quando deveria então o que pessoal era isso que eu tinha para trabalhar com vocês se tiver alguma dúvida comente nos comentários que eu irei responder pessoalmente tá bom deixe o seu curtir inscreva-se no canal e bom dia a todos